WhatsApp cidadão, vamos falar de briga na Praça São Januário, acompanha aí o WhatsApp cidadão de hoje. Vão fora, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, não segura ela não, viado desgraçado. É, gente, é complicado, né? Até quando, hein? Até quando vão ter essas cenas aí na Praça São Januário? Os adolescentes acham bonito, né? Ficam rindo, achando bacana, filmando, né? Incentivando, um incentivando o outro a brigar. Muitas meninas, infelizmente, coisa feia, muitas meninas brigando lá. E é o detalhe, ninguém faz nada, a gente assiste isso toda semana e ninguém faz nada. Essas brigas acontecem todos os domingos, já tem um mês direto que essas brigas acontecem todo final de semana na Praça São Januário e as autoridades fingem que nada está acontecendo. É brincadeira, né? Então, vamos tomar providência, gente, vamos tomar providência. Não vamos esperar acontecer uma tragédia. Pra que esperar acontecer tragédia pra tomar e fazer alguma solução? A solução existe, só não faz porque não quer. Vai esperar ter uma tragédia pra ir sim e agir. Então, é um absurdo isso aí, todo domingo acontecendo isso aí na Praça São Januário. É briga generalizada todo final de semana. A gente cansa de falar isso aqui, cansa de mostrar esses vídeos. Parece até que são os mesmos vídeos, né? Mas não, toda semana tem briga diferente. Então, esse é o nosso WhatsApp cidadão de hoje. E quem sabe, né? Quem sabe, uma hora dessas, antes de alguma tragédia, alguma autoridade toma alguma providência. Gente do céu, vamos acordar. O Eni Leandro tá dizendo aqui, ó. Não acho que eu resolvi falar mal da gestão pública de UBAR. Todos sabem como funciona. Se não se unir às lideranças dos bairros e cooperativas para fazer o papel legislativo, nada vai mudar. Se todos se unir para a Câmara e a Prefeitura, pode mudar alguma coisa. A população está sendo feita de palhaço e estão sorrindo. Ou nos unimos e cobramos os nossos direitos, ou aceitamos que doem menos, né? Pois é, aceitamos que dói menos. Márcio Alves, boa tarde. Luzia Teixeira tá dizendo que exercício é fundamental para a saúde e para o corpo. Anaceli e Vileli, são absurdos, falando das brigas. Luzia Teixeira, só falta montar uma arena aí na praça, gigante do ringue, pois é. Neuza Teixeira, meu Deus, tudo sem proteção. O que é pior, né, Neuza? Tudo sem máscara. Todo mundo brigando sem máscara. Indiara Martins, gente lá, jardim lotado. Isso é direto, Indiara Martins. Isso é direto, isso é todo final de semana. Além das brigas, essa aglomeração imensa aí de pessoas, de jovens, todos sem máscara, levando aí contaminação para casa, levando o vírus para os adultos, para os velhos, para os senhores, para as pessoas idosas, para as pessoas que têm problema de saúde em casa. Enfim, e não estão nem aí. E os pais também não, né? A Anacela está dizendo que fica um dó dos pais. Pois é. O Júnior Botelho, Praça São Januário, para os brigões tem a polícia, para os menores tem o juizado e os comissários. Eu vou perguntar, gente, não existe mais comissariado de menor em UBAR, não? Parou de atuar, não tem mais? Eu lembro que teve uma votação, eleição, não tem ninguém trabalhando? Não vejo ninguém trabalhar mais. Eu não vejo o comissário de comissariado de menor nas ruas, mas... Isso é um absurdo. É só ir nos bailes, né? É engraçado. O comissário de comissariado de menor só ia nos bailes. O do GSI, então, nem se fala. Mas o do GSI tinha muito perigo, não, porque era anos 80, era uma galera mais adulta. Agora, nos de antes, que eram para jovem, eles estavam lá todo final de semana, na porta, lá dentro, né? Para quem está querendo ganhar um dinheirinho, aí eles estão lá. Agora, na rua ninguém está, o juizado de menor não aparece, eu não vejo mais na rua. Eu nem sei mais quem é juizado de menor. Os últimos que eu conheci eram de anos atrás. Eu não vejo mais, nas ruas, ninguém do comissariado de menores. É complicado essa situação em UBAR. Vamos tomar atitudes, só menores aí na praça. Polícia Militar não tem como tomar atitude, porque são menores, não podem colocar a mão, enfim, é complicado. Então, o juizado de menor, o comissariado de menor, seja o que for, ou da infância, adolescência, sei lá como é que chama lá, né? Vamos tomar atitude, antes que aconteça alguma coisa pior, né? Continuando aqui, o Júnior Botelho está falando, né? E para o Covid fecha a praça, mas estamos em UBAR, fora a depredação do monumento Aribarroso. É outro detalhe, está sendo depredado realmente. Está sendo destruído aquela estátua com o piano lá do Aribarroso. Eles sentam, puxam aquela ferragem para quebrar, já quebraram várias teclas daquele piano, já amassaram óculos do Aribarroso. Enfim, o piano está todo amassado, eles puxam aquelas latas, né, aquela parte metálica solta lá do piano, e ninguém toma providência nenhuma. Lua de dia de andade, nunca existiu, né? Miltinho Bafa, um absurdo, Praça São Januário, que era um local de lazer para a família, virou bagunça. Deixaram acabar com a nossa cidade, ô Miltinho Bafa. Estão acabando com a nossa cidade. Liliana Ervilha, boa tarde. Neuza Teixeira, fico pensando se todos pegarem Covid, né, se pegar o vírus vai morrer muita gente. E é o que está acontecendo, ô Neuza, está pegando à vontade. Os números estão aí aumentando, 100 casos por dia, a média de 100 casos por dia da Covid confirmados. Os números estão altíssimos. Quatro óbitos sendo investigados, óbitos suspeitos, 81 mortos, 500 e tantas pessoas esperando o resultado de teste. Mais 500 e tantas pessoas com o vírus, podendo espalhar por aí, fora os que não sabem, ou os que fingem que não sabem o que é pior ainda. Porque eu estou sabendo aí de pessoas, já vi, conheço, e já tomei conhecimento de algumas pessoas que estão contaminadas, sabem que estão com vírus, que estão positivadas, e que mesmo assim vão para a rua. E mesmo assim estão circulando por aí. Mesmo assinando um termo lá nos postos de saúde de fazer quarentena. Eu estou vendo isso aí. Então, gente, está complicada a situação na cidade. Ana Célia Vilela, você coloca um filho para trabalhar, eles tomam atitude. Pois é, aí vem juizado de menor, encheu a paciência. Seu filho não pode trabalhar, que é de menor, mas pode ficar na praça brigando. Aí pode ficar à vontade. Usando droga, pode ficar à vontade. Mas trabalhar não pode não, para ajudar o sustento da casa, para começar a ter uma responsabilidade desde cedo, para aprender uma profissão, para ter o que fazer, para não ficar na praça aí, para não ficar usando droga nos cantos, nos bairros, vendendo, entrando para o mundo do tráfico, perdendo vida, tomando tiro. Isso aí pode, isso tudo pode. Trabalhar não pode não. Luzia Teixeira, exatamente isso que acontece. Pois é. Então a gente fica irritado com certas situações, porque elas são repetitivas. Se fosse uma vez, tudo bem, acontece. Não tem como evitar. Mas toda semana, gente, e semana que vem vai ter de novo. Próximo domingo vai ter de novo. Na próxima segunda-feira, se não for tomada nenhuma atitude durante a semana, na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui passando outro vídeo desse. Outro vídeo de briga. Como é que faz? A Neuza Teixeira está dizendo aqui, estou em casa, faço tratamento em Muriaé. Estou no final de semana em casa. Pois é, Neuza, pensou? Se você pega esse vírus aí, se alguém leva para a sua casa, entendeu? É complicado. Então, tenho certeza absoluta. Se não for tomada alguma atitude, na próxima segunda-feira, nós vamos estar falando de novo desse assunto aqui. Vamos estar passando outro vídeo de briga na Praça São Januário. E tomara, tomara, que não seja com morte de ninguém. Porque é só o que está faltando. E acho que estão esperando é isso. Tá difícil, tá bem difícil. Tá difícil.